Olha esse olhinho que lindo! E esse focinho então? Se liga na pose dela. Não tem como a gente não se apaixonar pelos pets, não é mesmo? Dá vontade até de levar pra casa. A Eva já tem dono, mas nem todos os animais têm a mesma sorte que ela. Isso acontece muitas vezes porque as pessoas se encantam pelos animais e muitas vezes não sabem o tamanho do carinho que eles precisam. A Isabel é veterinária e faz uma lista de pontos que a gente tem que levar em conta quando vai adotar ou ter um animalzinho em casa. O amor é importante, mas um animal hoje ele dá os seus gastos, então ele precisa das vacinações, da vermifugação, precisa tratar Santos, é uma cidade quente, úmida, cachorro tem muito problema de pele, tem pulga, carrapato, tem que colocar uma coleira de prevenção. Santos também a gente tem a incidência de mosquitos que podem picar e causar doenças que são zoonoses, ou seja, passam pra pessoa. Então precisa de alguns cuidados básicos, principalmente em relação à prevenção. Na palestra sobre educação ambiental, ela falou sobre os cuidados básicos. No painel, a patologista Ana Beatriz também falou sobre a leishmaniose e o Jonatas Piloto, que é dono da Eva, sobre adestramento. O encontro fez parte das ações do projeto Mundo Pet, que tem o objetivo de criar conversas e políticas públicas para diminuir o abandono de animais em Santos. Chipagem de animais, evitaria, mutirões de castração, feiras de adoção, então tem uma gama de ações que a prefeitura, principalmente de Santos, poderia estar fazendo e que timidamente faz, digamos assim.